Música Aqui ao meu lado o Rodrigo Roda, que é diretor de novos negócios da InfraCommerce. Rodrigo, um questionamento. Como é que se dá essa relação entre a equipe comercial e a equipe do marketing digital que faz toda a estrutura do e-commerce? Como é que se dá essa relação? Olá, em primeiro lugar, parabéns ao Digitalx pela capacidade de geração de um evento como esse e abrindo a oportunidade para a gente dividir um pouco, acho que a palavra certa não é conhecimento, mas é experiência com muito erro acumulado, alguns acertos. E uma das questões, acho que mais antigas que a gente observa nos varejos é estabelecer uma relação harmônica e coerente entre os times de marketing digital e o time comercial. E aí eu acho que o primeiro passo para a gente compreender isso de uma maneira adequada é entender qual é a responsabilidade de cada um. A gente vê no time comercial de uma operação de e-commerce como uma B2W, como um Magazine Luiza, enfim, um grande varejo ou um pequeno varejo, a gente vê no time comercial a responsabilidade em escolher os produtos, definir os preços de venda e, em especial, se responsabilizar por uma margem positiva, que é o que vai fazer a empresa dar lucro. Então, o marketing, quando ele vem com as demandas dele, vem com as ideias, vem com as ações, vem com o anseio de negociar budget para fazer investimento, ele precisa entender e se sensibilizar que essas estratégias que ele propõe, elas têm que estar alinhadas para uma operação lucrativa. Então, não adianta a gente pegar um produto que tem pouca margem, que tem pouca capacidade de geração de lucro e vir com custo de aquisição, com custo de venda, que não respeita esse limite. E, às vezes, é difícil levar isso para o time de marketing, porque ele está muito engajado nas novas ferramentas, no investimento, no controle das métricas, enquanto o comercial está precisando fazer a empresa dar lucro. O comercial precisa ter um preço competitivo, pressionado pelos competidores e pelo mercado, e precisa fazer a empresa dar lucro. Então, nem sempre a gente consegue satisfazer o marketing com o budget dele. Daí o desafio, não só do ROI, mas da capacidade de identificar cada produto, cada linha de produto e o quanto ele pode dar de lucro ou não. Em razão do lucro, a gente estabelecer qual é o budget adequado e, por conta disso, eleger quais são os canais para gerar visitação, para que esse budget seja responsável, para que o volume de venda aconteça e a empresa seja lucrativa. E qual é a dica que você dá para quem está começando o e-commerce hoje, para não ter esse tipo de problema entre comercial e equipe de marketing? Acho que a dica, e aí é um pouco polêmico a minha opinião, é que numa operação de varejo, quem tem o papel de liderança nessa relação é o comercial. E o comercial se virar para o marketing e falar, olha, para a gente fazer essa venda de um milhão, eu tenho 50 mil, seja frustrante ou não, o marketing vai ter que entender essa realidade. Porque eu me recordo, e não foi nenhuma nem duas vezes, você acordar um dia, chegar numa operação de uma grande marca, seis e meia da manhã, verificar se o site está no ar, se as ofertas subiram, passar um dia inteiro estressado se a venda está acontecendo. E a gente está falando de um volume de 5, 6 milhões de vendas num dia. E chegar no dia, o sistema falar que você deu prejuízo de 200, 300 mil reais, eu acho que é frustrante como profissional. Verdade. Então você vai olhar para um time de 40, 50 pessoas, entender que aquelas pessoas colocaram toda a energia, dispuseram tempo, dispuseram conhecimento, e no final do dia você tirou 100 mil reais da empresa. Você tirou 200 mil reais da empresa. Então se todo aquele time não estivesse lá, ninguém tivesse ido trabalhar, a empresa teria economizado 200 mil reais. É verdade. Então acho que isso é uma reflexão muito prática que a gente tem que fazer. E assim, as equipes de marketing, o profissional de marketing, ele está muito mais acostumado a trabalhar com o consumidor final, certo? Então, mas ao mesmo tempo a gente vê empresas como indústrias entrando no e-commerce para poder também entrar no online. Então, qual é o desafio, quais as dificuldades, ou o que se deve fazer para poder adaptar esse mercado, né? Eu não sei se a palavra certa é adaptar, mas a gente tem uma nova realidade para compreender. Não tem receita de bolo, não tem uma receita de sucesso, mas a gente tem uma nova realidade para compreender. Que realidade é essa? Hoje nós temos o e-commerce B2B com uma projeção de faturamento, de geração, de movimentação de recurso, pelo menos 6, 7, 8, 10 vezes maior do que o varejo, o mercado, a operação B2C. Eu tenho experiências de casos de algumas empresas que nós aqui em geral nunca nem ouvimos falar, que no terceiro, quarto mês de operação, de uma operação B2B de bens de consumo, está com faturamento aí na casa de 10 milhões, 12 milhões, apontando para um faturamento de segundo ano aí de operação de 120, 150 milhões. São números que para uma operação B2C alcançar, demora muito mais tempo, demanda muito mais esforço. É como se a gente tivesse no B2C um kart e no B2B um Fórmula 1, em volume financeiro. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Na hora que a gente olha para os volumes do Alibaba, por exemplo, a gente vê que hoje 30, 40% da receita de grandes indústrias já estão partindo de uma relação digital. Por outro lado, a gente tem as nossas melhores práticas, as nossas ferramentas, os nossos profissionais, as nossas rotinas, olhando para o consumidor final, para uma relação de consumo. Só que numa relação de B2B, o nosso cliente final, e aí eu usei a diferenciação das palavras, dos termos de propósito, consumidor e cliente, a gente tem o cliente final sendo o dono da pizzaria com Food Solution. A gente tem o dono do mercadinho com 3, 4, 5 check-outs. A gente tem o dono do estabelecimento do mercadinho no interior de São Paulo, no interior do Brasil, que não tem a visita do representante comercial, onde o e-commerce passa a ser o caminho para ele fazer o abastecimento do mercadinho dele. Só que a gente tem mais um desafio, esse cara ainda não está totalmente digitalizado. Então, a abordagem que a gente vai fazer para se comunicar com ele, para ativá-lo para o mundo digital, também é uma abordagem híbrida. Então, se o nosso consumidor, a gente está abordando por e-mail marketing, por regra de relacionamento, por mídia programática, o cliente que usa o e-commerce como ferramenta para abastecimento do próprio negócio, as primeiras abordagens dele ainda vai ter que ser por telefone, vai ter que ser por visita. Então, a gente tem uma abordagem híbrida. Então, essa transição é uma transição desafiadora. Fora que as estruturas internas das grandes indústrias, ela ainda tem uma outra configuração, porque elas estão pensando em grandes volumes, com uma capacidade, com uma visão ainda muito focada em branding, e agora elas passam também a ter que olhar para o volume de compra, para a tratativa desse cliente. E para não deixar essa equação ainda menos desafiadora, a gente ainda tem o papel do distribuidor... Era que eu ia tocar nesse assunto. ...e o papel do representante comercial, porque o representante comercial está olhando para isso acontecer e está falando, o que vai acontecer com o meu emprego? Então, a gente tem aí os próximos 4, 5 anos, um universo praticamente virgem para compreender e desbravar. Rodrigo, e como é que você enxerga a questão da logística para o e-commerce aqui no Brasil? Existe alguma perspectiva positiva? Não, tem, a perspectiva é sempre positiva. A gente vê algumas iniciativas como mandaê, como eu entrego, como rápido. Nós somos criativos, nós somos empreendedores, e do ponto de vista, mas a gente pensa muito no macro, enquanto eu acho que a gente deveria pensar no micro. Então, as micro soluções regionais, como segmentar o nosso estoque, observando regiões com volume de consumo considerável para manter isso. Só que a gente tem uma realidade que é desafiadora também. Nós temos 50% do e-commerce brasileiro em São Paulo e o resto espalhado. E a gente também vê algumas ferramentas de tecnologia melhorando a capacidade das transportadoras emprestar informação e dar rastreabilidade para o pedido. Então, eu vejo com otimismo, eu vejo que a gente também está num momento de transformação política com eleições estaduais, com eleições federais, e não cito política por falar em política, mas cito política por falar que são as duas esferas governamentais capazes de fazer regulamentação de CMS, para movimentação de mercadoria. Então, a gente tem algumas oportunidades de melhora por conta desse cenário. Então, eu sou otimista em relação a isso. E também tenho acompanhado, eu tenho tido um relacionamento muito próximo com muitos distribuidores. E eles têm se compreendido, têm se entendido como atores mais capazes e mais importantes do ponto de vista logístico, na missão de escoar para as indústrias os produtos. Então, a gente está tendo, sim, o amadurecimento de todos os atores desse cenário. Rodrigo, e só para a gente finalizar, tem muita gente que vende online, vende pelo Instagram, pelo Facebook, mas ainda não tem uma loja mesmo virtual estruturada. Qual é o momento que o empreendedor, ele deve passar para esse nível, vamos dizer assim, de ter um e-commerce, uma loja virtual? Eu, eu... A sua pergunta, ela vai me deixar numa saia justa pelo seguinte. Eu tenho uma crença muito limitada na loja virtual. E eu vou te explicar o porquê. Em algum momento da minha vida profissional, eu tive a oportunidade, por exemplo, de morar na China. E lá uma marca não tem a preocupação de ter a sua loja virtual. Você tem consolidado o mercado chinês, por exemplo, de e-commerce, ao redor de grandes marketplaces, como Taobao, como alguns marketplaces locais. Vamos para o outro lado do mundo. Vamos pensar nos Estados Unidos. Você tem 50% do e-commerce nos Estados Unidos focados na Amazon. E aí, a gente está falando de novo do modelo marketplace. Então, para quem não é detentor de uma grande marca, eu tenho aqui a coragem e a minha opinião de entender que ter uma loja virtual própria necessariamente não é o melhor caminho. Então, você é detentor de uma grande marca? A sua marca, ela já tem a relevância para ser um ponto de tração, de atração do consumidor? Se sim, sim. Tem a sua loja, mas se não... Você está vendendo? Você está vendendo? Olha a estrutura que você precisa manter para ter uma loja virtual. É um diretor de e-commerce? Alguém que entenda de mídias? Alguém que entenda de tecnologia? É o estoque? Logística? Você precisa... A logística vai existir em qualquer ponto, ok? Mas você precisa... Além da logística, todos esses elementos. Mas você precisa mesmo? Qual o tamanho da sua marca? Sim. Você é uma marca? E aí, também, mais uma reflexão. Nós temos hoje as grandes marcas, a Sony, a LG, a Samsung, a Nike, a Adidas, todas elas com seus sites. E elas, óbvio, têm relevância o porquê terem os seus sites. Você vai ser um revendedor? Você vai ser uma multimarcas da internet? Talvez, e aí vale a reflexão. E aqui, eu acho que, às vezes, o mais importante é a gente levantar as perguntas. Regionalmente, você pode ser um distribuidor dessas marcas? Você satisfaz uma dor regional? E quando eu olho para a Marketplace, eu acho que o próximo passo de evolução do Marketplace é ele entender onde é que está o consumidor e oferecer produtos de vendedores daquela área. Não vejo essa inteligência ainda muito difundida. Mas que tipo de dor você está satisfazendo? Porque se for para você vender uma marca, que a marca tenha a loja dela online, eu começo a questionar o porquê de você existir. Que solução você está oferecendo para o consumidor? O que é de diferente você está oferecendo? Então, esses são alguns questionamentos que eu trago para a gente refletir. Ok. Obrigada, Rodrigo, por essas reflexões e por todo esse conteúdo compartilhado. Agradeço ao DigitalX, agradeço a oportunidade. Um abraço para todo mundo. Até mais. Obrigada. Parabéns.